Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, nosso canal Top é Rocha, chegando para contar a última história do ano e atendendo aos inúmeros pedidos desde abril, quando a gente começou com o nosso canal, vocês pediram muito a história de Alain Delon e a gente vai contar, é claro. Mas antes, deixa aquele comentário, aquela curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ativa a notificação para não perder nenhuma história. Antemão, nós aqui do Top é Rocha, gostaríamos de desejar um feliz ano novo, com muita alegria, muita paz, saúde, estamos precisando, né? E o nosso fim de 21 com muitas histórias para contar. Vamos deixar de conversa e rodar essa história. Paraná é um estado do sul do Brasil, com centenas de cascatas que se estendem ao longo da fronteira com a Argentina. Nascia no dia 11 de junho, Alain Delon. Inicialmente, começou cantando música sertaneja. Na sua infância, foi apelidado como Chitão. Logo em seguida, mudou-se para São Paulo e ele já havia estreado em programas mirim de televisão, como Damara Maravilha, Silvio Santos e Raul Gil. E também já dividia palco com grandes nomes da música. Daí em diante, seguindo sua trajetória musical, com seus projetos, despertou o interesse de algumas bandas do Nordeste, aceitando o convite inicialmente para a banda Carisma, chegou a mudar-se para Maceió, passando oito meses no grupo. Pouco tempo depois, recebeu o convite para a banda sergipana de forró Mulheres Perdidas. Na banda, ele emplacou alguns sucessos como Vai Mora, Juiz e Porquê Eu Te Amo. Ficou na banda Mulheres Perdidas até 2004, quando recebeu o convite para cantar na primeira banda de arrocha do Brasil, Asas Libres, substituindo o cantor Pablo. No Asas Libres, conseguiu mais uma vez emplacar alguns sucessos, com maior destaque para a música Fica Comigo, que se tornou uma das faixas mais executadas e regravadas no Brasil. Onde abriu espaço para uma apresentação no programa Domingão do Rochão. E o show no Reino do Arrocha, no Parque de Exposições em Salvador, no ano de 2004. Alô Salvador! Ao lado do Asas Libres, foram diversos CDs lançados, diversos sucessos gravados, Como os sucessos Fica Comigo, Que Saudade de Você. Ao se desligar da banda Asas Libres em 2007, os vocalistas Alex Camargo e Alain Delon criaram a banda A2B Melhor. Em 2011, participou do DVD Mesa da Amargura com Edson Lima. Em março de 2015, anunciou o regresso ao Asas Libres. Em agosto, gravou o DVD de 30 anos da banda Asas Libres, que aconteceu em Salvador. Alanzinho, você que tem uma história com a banda, fez parte, saiu, retornou agora. Em novembro de 2017, deu adeus novamente à banda Asas Libres. Lançou um novo projeto, ao lado do Jader Pires, intitulado como Uma Tonelada de Sofrência. Foi com grande alegria e expectativa, depois de longos anos de espera, e a pedidos da família, fãs, admiradores e empresários, ele agora segue sua carreira solo, ao lado do Grupo Arrocha. Em 2018, lançou o clipe da música Realidade, a faixa que compõe o CD volume 1, Alain Delon e Grupo Arrocha. Nesse CD também contém a faixa Beijo Bom, uma das faixas mais executadas do CD. Em 2019, lançou o CD volume 2, Alain Delon e Grupo Arrocha, ao vivo. Vocês precisam ouvir a faixa Epinga. O artista, que é nascido do Paraná, foi adotado pela Bahia. O Arrocha surgiu na vida do Alain Delon de forma natural. Com fãs espalhados por todo o Brasil, traz um repertório atualizado, uma estrutura com banda completa. E prepara novidades para a carreira para o ano de 2021. E essa foi a história de Alain Delon.